Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês, velho, que vocês clicando no primeiro link da descrição aí, que é o Linktree, você consegue tá assistindo todas as minhas redes sociais, onde eu faço live, meu grupo do WhatsApp, meu Instagram, todos os meus canais e etc, fechou, mano? Então, clica aí no primeiro link da descrição e dá essa mural pra nós. Agora, vamos pro vídeo. Salve, rapaziada, beleza, mano? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Size, cara, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo uma playizada aqui, jogando aqui de glusão da massa, velho, que tá muito meta, mas muito memo. E eu tô jogando PT aqui, fechada, junto com os moleques, junto com o Yek, Aguiar, Leap, Jubila. E, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né, cara? Eu vou tá fazendo o glu na gold, que eu fiz no Mundial, só não lembro o time que fez agora, mas provavelmente eu coloque no título do vídeo, tá bom? Então, vou tá fazendo o glu na gold, só deixa eu mandar o Aguiar sair. Sai! Calma aí, sai, Aguiar, sobe. Ué, você vai ouro? Eu falei que eu vou gold, você vai XP contra o Terizla. Meu Deus. Fé em Deus. Continuando aqui, rapaziada, eu vi esse meta lá, os caras fazendo o Mundial, então vamos ver se vai dar bom, né, ainda mais contra o Clint. E é isso aí, mano, fé em Deus, confia. Se você tá do canal, se inscreve aí se você for novo, né, deixa o like e partiu, mano. Tem dedo pra jogar com isso aqui não, galera. E é, que não tem segredo, cara. Tô vendo que não tem segredo. Tô vendo aí, é que um rei dela? Você começou com a primeira ou com a dois? Com a dois. Com a dois. E o Clint aqui. Ó, na gotinha? Ou vai invadir red? Tô no red dele aqui já. Fiz merda então, filho, eu tô na gotinha. Tô subindo aí, ó. Beleza, beleza, fica aí. Tá bem garantindo o caçamento. Ele tem o VE. Não dá, não dá pra eu garantir no caçamento, porque tá miado, mano. Jocou o Terizla virava comigo. Obrigado. Vou limpar esse mid aqui. Fiz com o 6B, né? Fiz com o 6B, né? O 3B é complicado. Vou tentar garantir a saída de vocês só. Cuidado aí, aqui. Eu acho que eles vão subir. É, joizinha é que você tem que agressivar de começo. Eu já recebi meu bluff umas três vezes aqui, Tom. Eu tô na luta pra entender o que esse boneco faz. Cara, é só acertar o ritmo da 2 que você ativa o... Você faz um vídeo do herói ensinando a jogar com ele. É, mas aí depois eu não testei mais. Faz sentido esses youtubers de hoje em dia, hein? Tendemos demais, hein? Ó, o tigreão tá subindo. Cuidado, né? Nossa, toma aqui então. Passa aqui, vai. Hum, quer daivar? Não, a gente vai daivar. 7 segundinhas aqui, a gente mata ele. 1, 2, 3 e o T. Bora. Tanquei a torre. Boa, boa, boa. Cobra lá embaixo, cobra lá embaixo. Continua aí. Não dá vida aqui. E é que tá sem vida nenhuma. Nada, uns ataques básicos aí. Ele ia dar bom, mano. Eu vou base logo pra voltar lá no blue, mano. Tá, eu tô sem mana. Eu tô sem mana e ainda fiz a bota errada, velho. Vê esse pote. Eu também tô sem mana, cara. Vai sim, né? Eu quebrado, né, Joey? Aí, ó. Fala do blue aí, top farm da partida, moleque. Cara, tô na volta. Tô nem aí, filhão. Tô ganhando o Clint, é o que importa. Ó, acho que eu peguei o macete aqui do bagulho, hein? Ó, ó. Cara, o Clint não joga. Tá vendo isso, Lip? Tô vendo? Ele não vai passar, mano. Vai perder outro wave. Uhum. Ele não sabe que eu tô aqui. Então, tem isso também. E o time dele não desce, porque eles tão apreensivos onde você pode estar. Tá descendo agora, né? Tá descendo agora, né? Pode crer. Tem uma, né? Ele avançou. Ai, tigreau do caramba! Ah! Acabou minha mana, velho. Só vou limpar essa wave aqui, vou base. Ai, meu Deus. Esse tigreau aqui. Oi? Eu vou take base. Tem, tem um alucard na tri brush aqui. Tigreau, Tigreau, Tigreau. Olha lá, ele lá. Quer trocar ou tá de goia aqui, ó? Ah, se fechou caçadora, já tá bom. Que isso? Fechou caçadora, cara! Mexei, mano. Cadê essa bota de hit na cidade, cara? Tá aqui, hein? Tá aqui, respira. Ih, só a voz do vento. Fui, fui, fui. A voz do vento, pai. Fazer uma voz ainda. Poxa, a passiva dela é a velocidade de movimento, cara. Vai ver o que eu vou fazer. Hum, fé em Deus. Confio em você. Tá bom. Vim no mundial também. Vim no mundial com o filho. Ah, cara. Bom, aqui nós mostramos a eficiência disso daqui, filho. O boneco estranho da porra. Ui, não vamos falar palhavão. IAC 2022. Cara, mas é em português, Portugal. Beleza, é... É o... Putty... Kier... Pariu. É o... Putty aqui para você. É isso, elegância. Vou limpar mais essa wave aqui, ó. Vou subir aí. Tá todo mundo aqui, mano. Todo mundo não. Eu vou brincar também. Ah, eu vou brincar. Saudade, vová. Tô subindo aí. Pô, nós levou esse mid, hein, cara. Cara, o Terizla vai de base. Filhão, o pai tá expletando de glue, filho. O meu card morreu. Batei. Ah, pão. Tá bom, tá bom. Eu voltei aqui e fui na fome. Achei que... Tava que eu te salvar. Quase levei o mid. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa, boa. Boa, Jubidubi. Boa, Jubidubi. Jogou muito. Tô nem aí pro buff. Bora. Se pegar, a gente mata. Opa. Será que ela vai ultar? Seria bom se ela... Outou, outou. Bora, bora, bora. Outou, outou. Leva a torre! Levei, levei, levei. Meu Deus. Levei. Calma, tem pelo deles aí. Se tiver, nós briga, hein. Briga fácil, mano. Eu tô pensando o que dá pra fazer com o boneco ainda, tá ligado? Eu tô sem smite. Calma aí. Tigre é ótimo, tá? Ativei Vingança. Utei, bora. Raridade, mano. Fechar a PT com esses caras aqui. Ixi, eles vão subir. Mano, eu não vou subir. Vou levar a torre dele. Ó, eu vou tirar o Tigre, ó. Tira o Tigre aí, ó. Eu vou tirar o Tigre. Eu vou tirar o Tigre aí, ó. Eu morri. Eu vou levar a torre dele, tá? Beleza. É bom se eles messem pra cima, mano. A raridade não é muito bem fechar a PT com a gente. A raridade é a gente ganhar a PT. É diferente. É diferente. Vou lá no bot. Ih, coitado do Clint. É mesmo. Ao invés de eles tentarem trocar logo, eles não trocaram também, lembra? Graças a Deus. Gostou desse predictor aí, Limpia? Mano, eu vou fazer o frente pra atleta, tá? Aham. Ah, eu predico. Ah, o Terizio lá tá aqui agora. Vai querer trocar a guerra? Vai ficar contra o Clint aí. O Clint aqui não vai fazer nada, mano. Você que sabe. Se você quiser colar o torre aí... Vai, vai bater dois, pô. Ah, tenta levar essa daí primeiro. Elisa também tinha ouvido a build dele, né? Fez ovo de vida. Agora que o nosso jungle não sai da jungle. Ultibol team space. Três. Não, não. Recua, mano. Recua. Vixe! Vou pegar a gotinha, então. Eu tô aqui pra turtle, hein? Vai virar tap aí? Não, turtle. Tô indo dar uma força mesmo. Ah, eu também posso pegar a gosminha? Ah, isso aí eu não sabia não. Olha aqui. Vou pegar teu reset o cooldown. Ah, se eu soubesse disso. É, pega teu reset o cooldown. Caraca, eu sou meta. Eu tô meta, olha isso. Vou pegar o jubilão. Para bom, hein? Para bom. 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 Não, é, isso aí eu sei. Nossa, é que eu tô... Olha isso. Nossa, depois que eu descobri isso. Eu recupera a vida. Eu amo a minha mãe, velho. Calma aí. Oh, morrei na mural. Valeu. O bonequinha é forte, tá? Ai! Ai! Vai tá bom, moleque. Oh, vou morrer, vou morrer. Ai, meu Deus. Meus cruzinhos, vamos embora. Enquanto você brincou, eu tô brincando aqui, tá? Beleza, jungle. E base. Ah, que recaudo mundial ficou muito bonito, velho. Olha, eu tô 100% clima mundial, filhão. Até o recaudo. E aí, Bruno, salve, mano. Deixa eu ver o recaudo mundial aí. Cadê? Pode mandar, pode mandar, jubis. Vou mandar, vou mandar. Olha isso aí, ó. Bonito, hein? Tá ignorante, né? Mano, a faixa toma F, tu bota fé. Uhum. Eu não. Mas dei dano. Pra caralho. Um bonequinho pra caraca. Ouviu, né, YouTube? Carambolas, YouTube! Catapingas. Cacilds. É tudo com K, né, mano? Pode ficar. Filhão, depois que eu descobri isso, fi. Mano, eu não consigo botar. Meu triple, deixa, deixa. Ai, é meu saveja, hein? Você pediu, eu deixei. Deixa, deixa, deixa. Não! Liiiiixo! Vou ter que papar aqui, hein? Mano, era meu saveja, velho. Vou até dormir aqui. Vou até dormir. Eu peguei a sua kill. Vou até dormir de tristeza, mano. Não, não, velho. Era meu triple kill, cara. Era meu triple kill, cara. Será que também teria slump? O nec incomplicado da porra. Poxa! Dá porra. É, mano. Aí é embaçado, mano. Mas não é diferente, nós ia se xingando também. Não, no chat. É, então, na calma. Eu tava... Cara, eu acho que a Joy tá com defeito, mano. Ela tá acabando o dash antes de terminar o cooldown ali. O gado pra vocês, eu andando. Olha isso aqui. Não, cadê? Cadê você? Nossa, tomou, tomou. Boa, boa. Cara, o que é isso aqui? Cadê a gear? Eu não tô vendo. Cadê a gear? Tá normal. O que foi, a gear? Queria que venha em live, velho. É normal aqui, mano. Tá deslizante, tá deslizante. Tá deslizante. O Tigreal na back. O Tigreal na back. Eu acabei de gastar em smart, cara. Ih, tô focando no card. Oh, na moral, hein? Na moral, hein? Vou roubar também, só de raiva. Eu vou colocar o mini-act, hein? Só de raiva. Eu vou buscar, hein? Eu tô indo buscar, tô indo buscar, tô indo buscar, tô indo buscar. Busquei, busquei, busquei. Ih, oi, aqui. Maluco, quase que eu fui pro nexus, velho. Ah, jubinho. Não, era meu penta agora, hein? O cara roubou, hein? Ah, o HD é o último loto normal. Que paz. Mano, muito bom, velho. Ah, não. Ah, é lá aqui no pratinho. Cadê, lá aqui no prato? Aí, cadê o prato? Qual foi, galera? É parça. É, é. O grupo foi prata. O grupo foi prata. É, o grupo foi prata. Like na nota menor que 9. É isso. Like na nota menor que 10. Não. Like na nota menor que 10, ô, jubila. É, é. Ai, ai. É isso. Leão, sabe por que eu não peguei nota 10? Porque só Deus é 10, fio. Eu sou... Eu tô 11. Toma. Receba, filho. Ó, claro, não esquece. Deixa aquele likezão pra ajudar nós, mano. É isso aí. Já fica pro nosso vídeo também. Tchau, 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 tchau. E aí